Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um garoto de 11 anos de idade venceu um grande mestre brasileiro de xadrez, galera, é! O nome dele é Rafael Tuma Soares, um jogador de Campo Mourão que jogou um torneio de partidas rápidas e venceu o grande mestre Jaime Sunier Neto, heptacampeão brasileiro de xadrez, grande mestre, um grande feito aí nessa história que tá só começando do Rafael, do menino Rafael Tuma Soares de 11 anos de idade. Vamos conferir a partida, vamos lá! Essa partida aconteceu no final de semana passado, agora dia 10 de setembro, num torneio em Londrina, tá bom? No torneio décimo memorial Ercílio Hermel, tá? No décimo memorial Ercílio Hermel. E a gente teve então, aqui na segunda rodada, o garoto Rafael Tuma vai jogar de negras aqui contra o grande mestre Jaime Sunier Neto, né? Vamos dar uma olhada! E antes de mostrar a partida, eu quero falar pra você, você deve estar tendo prejuízo na tua empresa, você deve estar tendo problema no seu trabalho por conta de cadastro incompleto da sua empresa, problemas em cadastro, né? Cadastro duplicado, produtos duplicados, produtos obsoletos, ou mesmo clientes ali com dados inconsistentes, e isso atrasa na hora de emitir nota fiscal, dá custo extra na hora da logística, né? Na hora de faturamento e tudo mais. E aí você tem que fazer o quê? Exportar dado pra Excel, manipular dado, sua equipe inteira perde um monte de tempo e sua empresa tá rasgando dinheiro, né? E aí você tá se estressando à toa. A solução pra isso é a 4MDG, que tem uma solução completa pra cadastros, tá bom? Tanto pra limpar o seu cadastro, enfim, resolver todos esses problemas aí de inconsistência, de forma automatizada, quanto pra, de fato, automatizar o seu workflow de cadastro na sua empresa, tá bom? Se você quer saber mais sobre a 4MDG, entre em contato com eles, o link tá aqui na descrição do vídeo, e no final do vídeo eu vou deixar mais detalhes ali rolando sobre a 4MDG, tá bom? Então, muito bem, galera, Jaime Sunier Neto aqui abre com aqui o peão C4, a abertura inglesa. Vamos ver aqui o Rafa, cavalo em F6, cavalo C3, E6, vai lutar já pra jogar um lance como D5, e aqui é 4, Jaime Sunier falou não agora. Beleza, bispo E7, seguiu o desenvolvimento aqui o Rafael, e agora E5, aqui atacando o cavalo, forte lance do Jaime, fazendo o cavalo recuar, né? Agora pra casa de G8. E aqui o Jaime segue então com D4, tem um ótimo desenvolvimento. Cuidado, Rafael, tá perigosa a posição já, hein? Aqui D6, ele seguiu na partida, e agora cavalo em F3, segue com o desenvolvimento aqui o Jaime, né? A partida seguiu aqui com D por E5, cavalo por E5, e aqui cavalo D7. Apesar do desenvolvimento um pouco mais, assim, ativo do Jaime, o Rafael até agora não tem nenhum problema grave aqui na posição, né? Vai ter que se segurar aqui contra o Jaime. A partida seguiu com o bispo D3, e agora C5, gostei desse lance, muito bom lance, atacando agora o peão central. Temos cavalo por D7, bispo por D7, D por C5, bispo por C5, e aqui rock e cavalo em F6, preparando pra fazer o rock, né? Galera, vocês têm noção? 11 anos de idade, né? É um menino, né? É um garoto. E saiu bem aqui, saiu bem na abertura. Claro que o Jaime ali saiu um pouco mais ativo, mas o Rafael sobre equilibrar, né? Jogou o C5 na hora certa, conseguiu desenvolver as peças e tá pronto pra fazer o rock. A partida seguiu aqui com o bispo G5, agora pelo Jaime, cravando aí o cavalo, posição aqui muito perigosa. Bispo C6 agora foi jogado aqui pelo Rafa, colocando aqui um par de bispos muito bem posicionado, né? E agora dama em E2 foi jogado pelo Jaime, um lance muito forte que visa colocar a torre, aqui uma das torres, na coluna D. E aqui rock foi jogado pelo Rafa, né? E aqui, galera, o Jaime segue com torre de F em D1, com um propósito muito claro. Ele quer jogar bispo por H7 aqui, cheque, e capturar a dama do Rafa na sequência. Mas o Rafa tá ligado, tá ligeiro, segue aqui com dama E7, não caindo no golpe tático. E agora bispo em E4, propondo trocas. Aqui rei H8 foi jogado, já saindo aí dos problemas aqui de levar um bispo por H7 no futuro, né? Um dama H5 chegando depois das trocas e tudo mais. Rei H8 aqui foi um lance interessante aqui do Rafa, né? Aqui também seria possível H6 nessa linha, já que o peão de H7 é uma preocupação. Pode jogar um H6 também, mas a rei H8 foi a escolha aqui do Rafa. A partida seguiu com bispo por C6, B por C6 e agora cavalo aqui em E4. Caramba, o cavalo aqui de F6 tá cravado, o bispo de C5 atacado e aqui torre de A em B8. Parte pro contra-jogo, aqui ele tá sendo pressionado, Rafa, com certeza, né? O Jaime tá colocando muita pressão nele, mas ele tá aí partindo pro contra-jogo. Torre D3 foi jogado agora pelo Jaime, uma subida de torre poderosa, né? Poderosa, realmente, os ataques na ala do rei começam a se desenhar. Porque aqui, em qualquer momento, o cavalo toma, o peão toma. E aqui o problema é o seguinte, né, pessoal? Vai danificar a estrutura de peões e a torre vai se juntar aí ao ataque, né? Então aqui tem que tomar cuidado, a torre de F em D8 foi jogada pelo Rafa. E aqui o Jaime segue com a torre de A em D1, né? Dobrando aí as torres. Temos torre por D3, o Rafa vai naquele princípio de que se você tá sendo atacado, e ele tá sendo atacado aqui, ele precisa trocar a peça, né? Então troca as torres aí, torre toma, torre toma. E recuou o bispo aqui pra B6, dando liberdade pra Dama poder jogar, né? Aqui o bispo fica seguro, e aqui o Jaime segue então com o cavalo por F6, e agora tem que tomar de peão, G por F6. E aqui a gente tem, então, realmente o menino Rafael se segurando aqui do jeito que pode, né? Aguentando aqui a pancada que o Jaime tá colocando aqui pra cima dele. E aqui o Jaime Suni Neto faz esse lance Dama em E5 agora, né? Ele faz esse lance Dama em E5. Aqui é uma partida rápida, né, galera? 25 minutos pra cada jogador, 5 segundos de acréscimo. Se fosse uma partida com mais tempo, tem um tático muito bonito aqui, pras brancas, né? Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar, não é fácil, mas é bem bonito. E eu acredito que você possa encontrar o tático que o Jaime acaba não jogando aqui pra, né, pra sorte, entre aspas, aqui do Rafa, né? Mas o Jaime aqui não é sorte, é porque é uma partida com menos tempo, né? Não tem sorte no xadrez. Mas se fosse uma partida clássica, realmente poderia dar tempo de encontrar um lance como Torre D7. Aqui eu espero que você tenha encontrado, né? Porque aqui realmente tem o tema do desvio. A Dama tomaria a torre. E aí, aqui tem mate em poucos lances, né? Bispo por F6 e depois aqui de Dama G4, aqui poderia seguir com Dama G8, checkmate, né? Mas é aquela história aqui, galera. Xadrez é o que acontece com o relógio fazendo tic-tac e você ali de frente pro seu adversário. Esse é o verdadeiro xadrez. E aqui, Dama em E5 foi jogado pelo Jaime. Um lance que assusta. Fala, caramba, agora ele tá ameaçando tomar F6 e vai ganhar a Dama. Ao mesmo tempo, o peão não pode capturar o Bispo porque tá cravado. E aqui, então, o Jaime tá propondo a troca das Damas, né? Pra jogar aí, tá apostando aí no final. Vamos ver, então. Aqui, F por E5 foi jogado. Bispo por E7. Vamos ver esse final. Bispo D4 exclama aqui pelo Rafa, bloqueando a torre. Galera, a gente vai vendo essa partida e a gente esquece que não é o... É o menino de 11 anos, né? É bonito de ver jogando assim, dessa maneira. É realmente surpreendente, né? Contra um grande mestre. B3 foi jogado e agora C5 solidificando aí o Bispo. Bispo em F6 com cheque. O rei vai pra G8. Torre G3, cheque. Ainda tem problemas aqui o Rafa. Rei vai pra F8. E agora a torre em H3. Atacou o peão. Rei G8 defende. Torre G3, cheque. Rei vem pra F8. E aqui o Sunier decide atacar de outra maneira e evita aqui as repetições por empate. Joga a torre G7. Tá jogando pra ganhar. A partida seguiu aqui com um E4, exclama duas, galera. E4, exclama duas. Exclama tudo, né? Porque aqui é o seguinte, galera. Tá começando a existir tema aqui de cheque mate. Torre por H7, torre H8 vai dar mate. Então aqui, E4 exclama. Uma maneira muito bacana aqui de defender. Porque depois de Bispo por D4 e C por D4, sim, ainda está caindo em H7. Mas o Rafa tem um peão passado. Opa! Emoção aqui na partida. Torre por H7, rei G8, ataca a torre. A torre vai pra H4 e aqui F5 protegendo aí os seus peões. Rei F1, rei F7. Os reis vão à luta. Rei E2, A5. Temos aqui C5 e agora a torre C8 pra cima desse alvo. A3 foi jogado. Torre por C5. Rafa fatura aqui um peão. F3 e agora E3. Avançando e deixando aí os peões passados. E aqui, galera, já devia estar uma loucura, né? Devia estar, eu acredito que com o tempo apertado aqui pros dois, né? E aquela galera, só quem já jogou o presencial com o tempo caindo sabe a emoção que é, né? Aqui a partida seguiu com G3. E agora E5 protegendo o peão aí que o Jaime não viu. A partida seguiu com torre H5 e agora rei G6. Protege o peão, ataca a torre. Aqui G4 protegendo a torre. E torre C2, cheque. Jogando rei um pouco mais pra longe. Rei E1. E2 disparando com o peão. E aqui, torre por F5. Jaime captura mais um peão. D3 avança pra dar proteção. Aqui se você der cheque, o rei captura o peão. Portanto, D3 traz mais uma proteção pro peão. Torre por C5. Jaime tem dois peões a mais. No entanto, é a vez aqui do Rafa. E o Rafa segue com torre C1, cheque. Adrenalina a mil. Rei F2. E depois de torre F1, cheque exclama duas. Jaime Sunier Neto. Heptacampeão brasileiro. Grande mestre. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Vitória do menino Rafael Tuma Soares. Aqui de 11 anos de idade. 11 anos de idade aqui. Que partida histórica, né? Que partida histórica. E aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Tá vindo, tanto faz aqui. Rei G2, Rei G3. Aqui é promoção do peão na certa. E aqui a gente tem um final aí completamente vencedor aqui pras negras. Tem mais um peão passado. Esses peões aqui vão cair. O Rei vai segurar aqui. Vai sofrer aqui. Mas vai dar pra dar conta aqui desses peões tranquilamente, né? E aí as pretas vão ganhar com certeza esse final aqui. Os computadores já dão uma team sete, né? Na prática poderia durar um pouco mais. Mas com certeza uma posição vencedora aqui pras negras, né? Uma partida muito legal, galera. Muito bem jogada, né? Cheia de altos e baixos aí. Muito emocionante. Aqui a precisão da partida. Uma precisão muito boa aqui do Rafa. Foi mais precisa do que o Jaime, né? Precisão boa, considerando partida ali presencial com pouco tempo no relógio, né? Muito bem jogada. A gente vê que o Jaime, de fato, colocou uma abertura melhor, né? A gente vê no gráfico que ele ficou melhor, colocou pressão. Mas o Rafa soube ali equilibrar, buscou as suas chances e conseguiu aí a sua vitória, né? Então tá de parabéns. E virou notícia, né, galera? Aqui a gente tem alguns dados. Aqui a gente tem, primeiro, a classificação final aqui do torneio. Então, olha só que bacana isso, galera. Neuris Delgado ficou aqui em primeiro, Fier em segundo, os caras consagrados, né? Aqui o Martinez na terceira colocação. Aliás, Carlos Alejandro Martinez, que legal. Jogava contra ele muito, 20 anos atrás, lá no Clube Xadrez São Paulo. Ele já tá na categoria acima de 65 anos aqui. Temos o Jaime também. E olha só, galera, o Rafa tá aqui, ó. Décimo oitava colocação, sub-12. Olha aqui, under-12. Ele tá no meio dos grandões aí, né? Ele tá no meio dos caras. Décimo oitava colocação, pessoal, com 5 pontos no set. 5 pontos em 7. É muito difícil de fazer, galera. É muito difícil de fazer. Olha só a lista. A lista é longa, ó. A galera com 4 pontos. A galera com 3,5. A galera com 3. A lista é longa. A lista é infinita, ó. 150, tem mais, ó. Show complete list. Vai pra 159 aqui, pessoas, tá? Ele ficou em décimo oitavo, o Rafa, com 11 anos de idade. Tá de parabéns, né? O Rafa, a família, a equipe, treinador, todo mundo aí que participa pra que isso seja possível, né? E aqui tem até uma matéria. Vou deixar o link pra vocês. Uma matéria aí do... Que saiu aí a respeito desse... Desse fato aí memorável aí do xadrez brasileiro. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa história aí. A gente segue acompanhando aí o Rafa, né? Vamos estar sempre torcendo aí pra ele. E é isso. Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? E você que quer saber mais aí sobre os serviços da 4MDG pra sua empresa, continua aqui no vídeo. Valeu, galera! Abração! Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. E aí, o que que acontece? Nota fiscal recusada, o imposto é calculado errado, o faturamento erra. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou numa grande ou média empresa sabe que isso acontece todos os dias. E por que que isso acontece, galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo, seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados. Você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que que você queria comprar? Agora, existe uma solução prática pra resolver todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente tá ativo e tem todos os dados corretos ali pra garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações pra Excel e manipulações ali de dados pra corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG, o link tá aqui na descrição do vídeo e solicita pra eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa. E você aproveita pra conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil. E você também pode ser um parceiro da 4MDG se inscrevendo no programa Finder e você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso pra dentro da tua empresa então, leva pro teu gerente, pro teu diretor ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros, tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo!